E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu sigo aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito legal que vai ser um vídeo de como aumentar o FPS Mas só que uma CFG, o que seria uma CFG? Uma configuração, configuração para aumentar o FPS E pra isso eu vou mostrar pra vocês alguns programas que aumentam o FPS no CSGO, tá bom rapaziada? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês uma coisa Você já tem que assistir esse vídeo até o final, tá bom rapaziada? Você vai testar os programas e depois você vai voltar aqui e vai me falar se realmente te ajudou de alguma forma, tá galera? Eu já uso esses programas tem muito, muito tempo, tá bom? Então é algo que vai valer a pena você tá dando uma trabalhada e uma olhada Porque é coisas boas, que aumentam o FPS, etc Então vamos lá então, e no final do vídeo é capaz de eu fazer o sorteio de uma skins Eu vou pedir o editor pra colocar uma palavra entre o meio do vídeo, tá? Quem acertar essa palavra, eu vou mandar algumas dessas USP aqui, ó Tática do Deserto Eu peguei um tanto pra vocês, tá bom rapaziada? Então se vocês quiserem ganhar, assiste esse vídeo Então vamos lá então Tática do Deserto Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokies Skins ruins por skins melhores No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca Só utilizar o protocolo de identidade de CSGO no site Você pode trocar as suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros Skin Smokies, um dos melhores sites de trocas de CSGO Bom rapaziada, é o seguinte, mano No vídeo de hoje, como eu falei pra vocês Eu uso alguns programas pra aumentar o FPS e o desempenho do CS Então hoje eu vou passar pra vocês esses programas Eu vou deixar os programas aqui na descrição do vídeo Não os links, tá? Mas os nomes, tudo certinho Mas é bem fácil você colocar no Google e baixar Não tem muita dificuldade, né? Não Se tiver dificuldade, vocês comentem aí abaixo Que eu faço um vídeo ensinando mais completo, etc O primeiro programa que eu vou mostrar pra vocês Se chama esse aqui, ó Seclean, beleza? Eu gosto muito desse programa porque é o seguinte, rapaziada Ele é um programa que ele escaneia seu PC Ele faz atualizações de drive Ele faz um monte de coisa Isso, lembrando, de graça É claro que tem a versão pago, né? Porque todo PC, todo aplicativo em si Precisa de dar algum retorno financeiro pro criador, certo? Mas basicamente aqui é suave Vamos lá, galera Escanear meu PC Vamos ver aqui, ó Só pra vocês verem Se eu vou analisar normalzinho mesmo, tá rapaziada? Só pra vocês verem se vai dar alguma coisa Tem muito tempo que eu não mexo nisso aqui Por isso que eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Tá vendo aqui que tem a parte do Pro? Não, nada a ver, irmão Pro é justamente por isso, mano Ele quer que você compre o negócio deles, entendeu? Mas isso aqui não tem jeito, né? Seu PC não anda se sentindo bem Encontramos alguns problemas pra resolver Vamos colocar melhorar aqui, ó Ah, ali já mostrou tudo que poderia melhorar Aí já tá corrigindo seu PC, rapaziada Isso aqui já ajuda bastante Sério De fato que ajuda, tá mano? Porque ele tira programas aleatórios Ele tira coisas duplicadas E por aí vai Isso ajuda demais no seu PC, meus amigos Se você olhar isso aí Segue a caldo dn que vocês vão Aí galera Seu PC está se sentindo bem agora Faça ele se sentir uma super estrela com o Pro Aí já é coisa de... De bobeira Mas tá vendo aqui, galera? Ó 11.521 rastreadores removidos, certo? É pra melhorar a privacidade, etc Cookies, essas coisas assim Espaço de arquivos inúteis removidos Quase 3GB de aplicativos removidos, entendeu? E por aí vai Agora eu vou mostrar pra vocês Uma limpeza personalizada, tá rapaziada? Eu vou tentar mostrar pra vocês Sem colocar os programas assim que a gente usa, né? Tipo, de navegador Você pode desmarcar Não sei o que você queira limpar, tá bom? Deixa eu tirar do Spotify também Porque eu não quero que mexa no Spotify No internet aqui O Skype também não Aqui ó Isso aqui é muito importante, tá rapaziada? Aqui ó Dados de prefete, mano Isso aqui é bom Aplicativos que eu uso com o prefete Demoraram um pouco mais pra iniciar a próxima vez Isso aqui é bom, rapaziada Porque às vezes você tem um aplicativo que tá zoado Quando você ativa essa opção aqui Melhora um pouco Bora, rapaziada Então vamos lá então analisar Vamos ver se a gente encontra alguns erros aqui E aqui pareceu alguns erros, rapaziada Não tem muito erro não pelo jeito Vamos carregar de novo aqui, ó Sistema de cache do web do Windows Relatório do Windows Mas foi bastante coisa Tá vendo aqui, galera? Isso aqui foi bem, ó Aí você clica aqui em executar limpeza Tá bom, rapaziada? Executar limpeza, ó Já vai limpando sozinho, tá bom? Eu gosto muito disso, galera Eu gosto muito disso Agora tem uma opção nesse programa Que se chama o seguinte, mano É... Registro Tá vendo aqui, ó Limpador de registro DDL compartilhadas faltando Extensões não usadas Erros Tudo que é errado Eles vai ver se tem algum erro Tá bom, rapaziada? Vamos ver se tem algum erro aqui Nossa! Tá doido? O meu tem muito erro, mano 98 erros Você clica aqui em verificar Erros selecionados É... Não Você marca não Corrigir todos os erros selecionados Erros corrigidos Você clica em procurar de novo Tá bom, rapaziada? Vamos ver se vai encontrar de novo Porque, tipo assim A gente fala Ah, corrigi Mas não verificou todos Tá bom, rapaziada? Ó, uma coisa que eu acho legal Desse programa É você vir em ferramentas Tá bom? E você vai ver que tem vários programas aqui Eu tenho certeza, rapaziada Que tem algum dos programas aqui Que você não utiliza Então apague Tá bom, rapaziada? Apague Irmão, se você não tá usando Entendeu? Vê aí algum programa Porque às vezes tá pesando Seu PC de graça Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês, galera O Quick CPU Tá bom? É um outro programinha aí Para aumentar o desempenho Do seu PC, rapaziada Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui E esse programa É muito simples, rapaziada Não tem muita coisa Pra se fazer nele, tá bom? Você pode visualizar Alguns logs Do seu processador, etc Mas aqui é o seguinte Aqui eu já deixo Tudo no alto, rapaziada Eu já deixo pro PC Falar assim, aqui ó Quando você estiver usando PC É alto desempenho É muito simples, galera Normalmente fica no equilibrado aqui, ó Você vem aqui e coloca Alto desempenho Já tá ativado aqui, tá vendo? Você pode olhar também O negócio das memórias Tá vendo? Você pode dar um clear aqui, ó Na memória Pra ela ficar um pouco mais melhor Quer ver, ó Para não prejudicar Aqueles que não prestaram atenção Ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Ficar um pouco mais melhor Vou mostrar pra vocês De uma forma um pouco melhor Desempenho Aqui, ó Tá vendo aqui? Vamos lá, ó 2 GB e pouquinho Vou clicar em clear Já baixou um pouquinho Porque tipo 2 GB é muito pouco, né galera? Já baixou Já reduziu O suficiente aqui Na memória, tá bom? Então isso aqui já tá Bem suave Então esses são alguns programas Pra aumentar o seu FPS Tá bom, rapaziada? Espero que esse vídeo te ajude De alguma forma E se te ajudou, mano Deixa o likezão aí E se inscreva aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti